E aí O artificial mestre ativo Por forma de uma enguia gigante É o meu outro É...Alpha Se você derrotar a Moeder, provará que conquistou o oceano Estou no bicho Eu também Eu afasto, o Mutenente 2 acabou na carne É o Alfa né Alfa É Alfa Eu fui, estou aqui Eu fui Tá beleza, tá todo mundo aqui Beleza Pode ser Cara, eu já estou vindo primeiro no lugar Ai, já tomei um choque Ai Rapaz, os bichinhos botem mais vida, tá? É, o dono não O bom é que o dano é o mesmo Olha a vida de vocês, cai muito rápido, velho Olha a vida Cara, eu acho que o problema é do Tuzo, velho Porque no Moza a minha vida desce um pouquinho de nada Eu tomo uma poção de vida eixo Cara Cara, na moral, eu não to tomando um dano nenhum Eu to tomando um pouquíssimo dano assim É, dá o dano quando ele dá o choque É, dá o dano quando ele dá o choque Caraca Caraca, viz nasceu aqui É igual uma bala Eita, novecentos e sessenta mil Eita Me deu duzentos e um pouco de dano Até agora Setecentos e sessenta e um de dano que ela deu ali Bom que vocês estão com monas de casal Que beleza Agora to dando mil e duzentos de dano, fi Não, tchau Fica perto de vocês hein Ah porra, sabe, deixa sair do... Mano, ta dando trezentos e cinquenta Ai Tá dando trezentos e cinquenta Ai Tá dando trezentos e cinquenta Ai Deixou dar menos dano, mas também ... Tive três mil e duzentos e novecentos e três Alguém tomou setecentos e novecentos e três de dano Caracos Acho que dá Já desceu com seis de nada Mas a mozinha dela aqui, ela ta nervosa Mas tá bom, já tiramos 300k de dano dela também, tá bom, tá show de bola. Olha a vida em vocês, fora de novo. Tá de perto, tá de perto. Ela tá cheirando meu bicho. Tá indo com a Ju. Tá, eu tô indo com não sei o que. Beleza, desce, desce agora, Ju. Não tem problema não, eu vou em uma diveta. Ele tá vermelhinho, por que que é lá? Mortei mais um, Ju. Mas você molhou, molhou, né criança? Molhou, né? Beleza. Então, eu vou ajudar o ele. Se ele colar no tuzo, ele te dá dano. Se você ficar longe, mesmo com o choque, deixar só a ponta antávola, mesmo com o choque, ele não dá dano não. Olha a vida, sempre repara a vida de vocês, cara. A minha tá tranquila aqui. Essa bolinha ali, ó, que solta ali, que vem, que arrebenta, cara. Ó, a mãe tá olhando ali, ó. Coloca mais uma. Deixa eu ajudar o Loki aqui. Onde está surgindo? Você que não chama de pinzão? Olha, ela sai dali do fundo ali igual o satanás, velho. Sai de perto de mim, ô desgrama. É, parece que eles arrumaram ela, não tá bugada mais não, hein? É, 500 e ô meu Deus, não vai te danar. 57 de dano, nossa senhora. Foi eu que tomei. Calma, segura aqui. Olha a vida, chegou na metade de dano, mas tá com a... É, olha a vida de vocês e do bicho. Olha a vida também de vocês. A bocada dela tá dando no play. Então, mas por isso eu falo, olha a vida de vocês antes do bicho. É, eu tô olhando a minha. É melhor vocês olharem mais a de vocês do que a do bicho. Porque às vezes na gente é uma mordida só, a gente vai embora. Igual o minhoca aquela hora. Sim. E aí o bicho ainda aguenta mais umas mordidas, entendeu? Pera aí. Você não aguenta fazer uns quatro desse aqui ainda, pô? Eita caramba. Meu Deus, eu vou colocar 40k de vidro nisso. Esse aqui só tem 24. Calma, desgrava. Olha, ela me dá mordida maneira. Fui eu, fui eu, arrancou a minha boca. Arrancou um braço meu. Arrancou. Bora, bora, bora. Cuidado com essas bolinhas de gás aí que tem que tomar cuidado. Mano, essa aí faz uma estraga aí, velho. Passa. Cuidado com essas bolinhas de gás. Monho, a gente tá voltando para o seu buraco, mas acho que ela voltará aí. Sai fora. Sai fora, a moeda tá voltando para o seu buraco. Pixe, louco. Tá maluco. A moeda tá voltando para o seu buraco. A minhoca ficou toda sorridente a hora dessa. A minhoca gostou, hein, pô? Pode ser, a minhoca ficou toda sorridente. A moeda tá voltando para o seu buraco. Opa. Ai, que beleza. É agora. Minhoca falou o quê? Só se for agora. Minhoca, peraí. Ficou despreparado. Juntou três bichos de mim aqui, ó. Ó, juntou três. Ó, lá, tchau, tchau. Quatro, page um aqui embaixo. Ó, eu tô indo aí, pô. Eu tô, tô... Toma essa aqui, ó. Ó, o que morreu. E eu tô com o minhoca aqui. O que que ele tá reclamando? Não, tá comigo aqui, pô. Eu sou eu. É, o morfio? Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tem que matar nessa, né? Meu bicho não aguenta mais uma, não. É, o minhoca não aguenta mais uma, não. Qualquer coisa afasta, eu digo que tá... O meu ficou com 14 de vida aqui. Não, então afasta um pouquinho. Fica sempre na resposta dela, ó, minhoca. É. Ficou com a minha outra hora. Qualquer coisa. Sempre fica na resposta dela, entendeu? Vai sempre, porque o meu ainda tá... O meu ainda tem bastante comida, pode ficar sempre eu. Ela tá com 18. Ela já saiu em cima aqui, ó. Agora a gente vai matar ela, vambora. É só essa. Fica sempre... Tenta ficar sempre nas costas, mais nas costas dela, minhoca. Deixa eu... Eu tô mais na barriguinha mesmo, aqui no filé aqui. Ai! 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 Sai um pouco. Não, mas deixa eu sair um pouco, que eu tomei... Tomei duas de 400 e pouco aqui, que se não... Nessa eu tô tomando 270, digamos. Não, eu tomei... Eu acho que duas ou três de 400 e pouco ali dela. Só tem 100k de vida. Vai, amor. Pode morder aí agora. Vai, morde aí. Vai nada. Vai, sai, sai, sai. Vou morrer. Sai, sai de pena. Tô tentando, me travaram aqui. Não, vai morrer. Não, vai morrer. Não, vai morrer. Não, não, não. Morreu, morreu, morreu. Você conseguiu? Boa. Já era. Mano, eu tomei muito dano agora quando ela virou em mim. Granada tech lausher. Taxidermia. Tô tentando. Pega a taxidermia aí pra mim. Tô tentando. Por favor. O bicho tá me puxando, velho. Não, ele te deixou com 8k, velho. Boa. Meu bicho ficou com 17k de vida. Meu ficou com 22k. Mano, esse furacão me puxando, eu não vou pegar taxidermia do negócio mesmo. Vai. Já consegue, ele, ele para. Tá me puxando, não dá nada. Aí, parou, 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 parou. Parou nada, não dá nem puxando. Parou, parou, parou. Nossa, eu achei aqui que ela tá chegou agora. Boa, boa. Boa, galera. Aí, tá conseguindo fazer um add. Não ganhei nada. Não ganhei nada. Não ganhei nada. Não, só ganhei depois que você sai. Aí, só não é que sai. Não é que sai. Eu vou desmontar do meu bicho, que eu não gosto de voltar. Meu bicho já morreu. Se liga. Nossa, eu pedi aproveitar que tá todo mundo já e ir pro Rapto já, né, Manalfa, né? Tchau, 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 tchau. Tchau.